O boletim Samsung Galaxy com o Tino Marcos e Brownie, seus lindos, porque... Alô minha galera boa do Podpá, bem-vindos a mais um boletim Samsung Galaxy, começando com uma bela notícia para o Brasil. Medalha de bronze para Augusto Aquio, o nosso Japinha, no Skate Park, ele chegou em terceiro lugar, deu um show na pista e fora dela também, fez malabarismos que levantaram a torcida. Foi a segunda medalha do Skate nessa Olimpíada, lembrando que a nossa Raíssa Leal tinha conquistado também o bronze logo no início das competições. E aqui pertinho eu acompanhei a sensacional vitória de Duda e Ana Patrícia para as semifinais do vôlei de praia. Venceram Tina e Anastácia da Letônia por 2 a 0. Primeiro sete dificuldades para as brasileiras, começaram perdendo por 6 a 0, mas mostraram uma força mental muito grande, equilibraram a partida e aí avançaram direto até fecharem 21 a 16. No segundo sete, supremacia total brasileira, 21 a 10 para as brasileiras. E antes de continuar aqui a minha resenha esportiva, quero lembrar que o meu Galaxy Z Fold 6 tem recursos maravilhosos, como por exemplo, bloco de notas. Eu posso resumir, formatar todos os conteúdos que eu pesquiso, que isso me ajuda bastante. E antes de terminar, eu quero dizer que Isaquias Queiroz, na categoria 101 mil metros, avançou para as semifinais e vai continuar na luta por medalha. E aí, você Daniel Brown, quais são os seus destaques? Aqui, diretamente no Stade de França, acompanhando o atletismo, provavelmente vocês estão ouvindo aí alguns gritos dos torcedores. Eu vim aqui, ó, assistir, rapaziada. O Alisson dos Santos, nosso Pio, competindo nos 400 metros com barreira. Teve um susto, mas o final foi feliz. Se classificou para a final. O que acontece? Diretamente nas provas, nas baterias, a gente tem aí os dois primeiros se classificando diretamente, sem depender de nenhum resultado. Tirando os dois primeiros, a gente tem uma qualificatória, que ela depende do tempo. E o Alisson dos Santos, ele estava em segundo lugar, ele começou em primeiro. E aí, ele deu aquele voltão, porque os 400 metros, vocês não sabem, eles dão aquela volta toda. O Alisson estava na primeira raia, então, naturalmente, né, ele teve que dar aquele voltaço, né, perdão, ele estava na última. Teve que dar aquele voltão todo, né, começou um pouco mais na frente. Ficou em segundo, mas o que parece que ele deu uma relaxada, né. E aí, a gente não sabe se ele deu uma relaxada, se ele olhou errado. Eu acho mesmo que ele se poupou. Só que nessa dele se poupar, ele não se classificou em segundo, ficou em terceiro, com um tempo um pouco acima de 47. E aí, com isso, ele dependia, né, do tempo de outras baterias da outra prova, né, com outros competidores, em que o Matheus Lima, inclusive, também estava competindo. O Alisson dos Santos, portanto, se classifica sem problema para a final. Não foi diretamente, mas não tem problema nenhum. Ele vai para a decisão, lembrando que ele foi bronze nos Jogos de Tóquio 2020. E para finalizar, infelizmente, também o fim do sonho da medalha olímpica no tênis de mesa para o Brasil. Embora ontem a gente tenha diagnosticado, visto aí, Hugo Calderano, pegando o posto de terceiro melhor do mundo no ranking do tênis de mesa. Nunca nenhum não asiático ficou em terceiro lugar no ranking do tênis de mesa. Sempre foi um japonês, um coreano, um norte-coreano, um chinês, um tailandês. Nunca um não asiático. Hugo Calderano era o primeiro a chegar a essa marca. Mas, infelizmente, no tênis de mesa por equipes, eles acabaram perdendo para o Gêmeos Lebrun. Os dois Lebruns, que o Calderano, inclusive, enfrentou no individual, derrotaram o Calderano e também o Vitoris. E passaram com tranquilidade para a fase seguinte pelo placar de 4 games a 1. E, com isso, estão nas semifinais, tirando qualquer possibilidade de medalha dos dois brasileiros. Enfim, o tênis de mesa do Brasil evoluiu bastante, de alguns anos para cá. E é aquilo que a gente fala, algumas modalidades não tiveram medalha, mas tiveram os melhores retrospectos possíveis. Tá certo? Termina aqui o nosso boletim Samsung Galaxy, diretamente do nosso Galaxy Fold 6. E temos muito mais novidades aí surgindo. E amanhã, a gente atualiza com mais. Valeu, Igão. Valeu, Mítico. Todo mundo. Tamo junto. Valeu, todo mundo que tá aí no PodPay em Paris. Mente aberta sempre vence. Valeu. Muitico Jovem, eu vou. Muitico Jovem, eu vou.